Ótica Elis na era digital, isso mesmo, compre suas lentes com tecnologia digital, aquelas transitions, o que é? A lente que fica mais escura no sol, quando você tá em ambiente fechado, ela volta a ficar clarinha de novo. Se você não gostar, a Ótica Elis faz um compromisso com você, você troca a sua lente e eles devolvem a diferença em dinheiro pra você, isso mesmo. A diferença volta pra você em dinheiro aqui na Ótica Elis e você ainda pode parcelar as suas compras em até 12 vezes, isso mesmo. E aqui você encontra as melhores lentes, armações, uma loja completíssima. E na compra do seu óculos de grau completo, armação mais lente, você ganha uma linda bolsa. Não dá pra vir aqui na loja física? Sem problema, você está na região? Acesse oticalis.com.br. Nas compras acima de R$ 250, você tem R$ 50 de desconto. Então tá esperando o quê? Venha pra Ótica Elis, loja física, Parão do Rio Branco no centro de Birigui. Ou oticalis.com.br. Ótica Elis, pra ver você feliz! 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 Ótica Elis, pra ver você feliz!